O que é um Feature Tuggles? Feature Tuggles é um padrão de projeto, onde você coloca interruptores no meio do teu código que vão possibilitar que você ligue ou desligue parte do teu código baseando-se em várias coisas. Uma delas, como o próprio nome diz, é funcionalidades. E é legal que se você olhar ali para o quadro do Gartner, onde tem ali os pilares do DevOps e o que cada caixinha ali dentro dele faz, você vai ver ali Feature Flags. E o Feature Flags nada mais é do que os interruptores, os Tuggles que você coloca dentro do teu código, aplicando o padrão Feature Tuggles. Então, qual é a vantagem de você colocar esses Tuggles dentro do teu código? A primeira vantagem é que você pode efetivamente trabalhar com o Trunk Base, ou seja, você não vai ter várias branches para fazer merge antes de subir para a produção. Você vai ter uma única branch, todo mundo vai comentar lá, só que o código que as pessoas vão subir vai estar ali desligado. E isso pode subir para homologação, para produção, para todos os ambientes, só que vai estar desligado, vai ser como se não tivesse aquele código lá. Então, aí você já pode imaginar as vantagens que se tem de adotar essa prática. A primeira é que você não vai sofrer com merge, você não vai precisar fazer merge no teu código, no código de outros desenvolvedores, evitando aqueles famosos problemas de funcionava e depois do merge não funciona mais, ou funciona na minha máquina, não funciona em produção. Então, dizima esse tipo de problema, porque você já está trabalhando com a versão que vai para a Prod. Outra coisa é que se começar a dar qualquer tipo de problema em produção, você consegue simplesmente desligar aquele pedaço de código. Você consegue fazer uma gestão, uma microgestão da tua funcionalidade, do código que você implementou, desligando só aquele pedacinho. Então, essa é a grande vantagem desse conceito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho